Ó, flagrante da polícia militar em Varginha, o momento, olha aí, o momento que o condutor de uma moto foge, disparado, olha lá, tá fugindo, entrando na contramão, ameaçando pessoas, famílias, crianças, outras pessoas que passam por ali. Ô gente, bate essa moto em alguém aí e mata um pai de família que tá indo trabalhar. Meu Deus do céu, você vê, veja que o suspeito é perseguido pelo militar no bairro Vila Mendes, depois saiu, foi indo pra tudo, foi pro bairro Carvalhos, passaram pelo centro da cidade, o condutor tenta fazer manobra arriscada e acaba caindo. A perseguição vai continuar a pé, ele sai correndo e acaba detido. O registro foi feito ontem pelo cabo Bruno Úngaro. Segundo a polícia militar, o suspeito fugiu da abordagem porque não tem habilitação para conduzir a moto. Foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça. O mais engraçado é depois, quando ele é pego, eu falo assim, O que que eu fiz? O que que você fez, meu filho? O que que você fez? Você comprou um botão de rosa e deu pra polícia? Ah, pelo amor de Deus. O que que eu fiz? A pergunta que eu... É inacreditável. O cara foge da polícia, ameaça a vida de várias pessoas que estão passando pelo centro da cidade, entra na contramão e o policial foi bonzinho, hein? Se fosse um policial um pouco mais mal, dava uma pesada na moto ali, o rapaz ia ficar num poste e não ia sobar nem pra benzer depois. Aí o cara foge depois, o que que eu fiz? Por que que você tá me prendendo? Você tá fugindo! Para a moto dessa, a moto fala, opa, ô policial, tudo bem? Como vai o senhor? Tu conversa de boa, pronto. Não é? Se a pessoa não deve... Quem não deve, não teme. Aí sai o disparado, foge lá, foge de cá. Uma perseguição. Não vai adiantar. Fugir da polícia é a mesma coisa que fugir do capeta na porta do cemitério, meia-noite, depois de arrombar um túmulo. Sabe por quê? Ele vai te pegar. Ah, vocês não são bons de moto. Eu costumo falar sempre aqui, quer ter uma moto veloz bacana, compra uma moto de cem mil reais e aí você foge com ela, bonitona, você anda com ela nas rodovias, né? Assim, não pode andar em alta velocidade, mas aí você vai andar, a polícia não vai te pegar. Agora, numa motinha pequena, correr, fugir dessa forma, depois correr a pé, só pra você ter uma ideia, a polícia militar do estádio de Minas Gerais faz o TAF, que é o teste de aptidão física. Eles fazem, tem um treinamento, se eu não me engano, se eu não me engano aqui em Minas eu acho que é quarta-feira, toda quarta-feira eles treinam. Aí o cara tá ali, vai fugir desse jeito. Não faça isso. Às vezes até o motoboy, o motoqueiro, o piloto, é gente boa. Às vezes é gente boa, às vezes é trabalhador. Não tô dizendo que seja esse caso, porque eu não conheço esse camarada aí. Mas assim, é gente boa. Se a polícia parar, você não deve? Para, faz seu opaco. Para aí, pronto. A pessoa não vai ser presa, a pessoa não vai, né? O policial não vai hostilizar. O policial tá fazendo seu trabalho, seu serviço. Agora, poderia ter acontecido vários acidentes, em várias manobras que esse rapaz de moto fez, né? Dá pra ver que ele não tem habilitação de moto por isso mesmo. De várias manobras que ele fez aí na contramão, no centro da cidade de Varginha, a polícia vai acabar pegando.